PIZZAIU VÉIO Então eu tô aqui com a banda Nosso Hino, Sharkadas. Quanto tempo existe a banda, Gurizada? Cinco anos de estrada. Primeira vez que vocês tocam aqui no Adrenaline? Não, na verdade é a terceira vez já que a gente toca no Adrenaline. Quantos EPs, discos, vocês têm lançados aí, cara? Contunões? Singles, né? Somente singles a gente tem lançado, a gente não tem nada de álbum gravado, EP, nada, só singles. Achei massa que vocês tocaram o single de vocês e a galera cantou ali, a galera ficou empolgada, né, cara? Isso aí pra vocês, cara, não dá uma sensação muito boa ver que a galera apoia, ainda tá apoiando o som autoral mesmo com um monte de gente reclamando, cara. Dá um respaldo muito positivo pra vocês. É gratificante ver o pessoal curtindo o som, apoiando a cena, né? Como falou, tá difícil, mas ainda tem esperança ainda. O que vocês acham, cara, que vai ser daqui pra frente da cena, cara? O underground vai continuar se mantendo ou vocês acham que vai chegar um momento que não? O underground vai ser esmagado e o pior vai acontecer? Não, eu acho que o underground vai sempre, sempre vai prevalecer porque tem a galera que curte o underground, né? Não é só aquele show comercial, a galera curte o underground e sempre tem alguém que vai fortalecer, como aqui o nariz da adrenalina tá sempre ajudando, né? O cara que tá sempre ajudando a cena e... Isso aí. Tem algum recado final que vocês querem deixar pra galera aí curtir a página de vocês ou acompanhar? A página é facebook.com.br nosso suíno. Nós temos o nosso Instagram que é no suíno punk. E nosso canal no YouTube que a gente sempre lança nossos singles lá. E pode procurar nosso som no Spotify também que em breve a gente vai lançar nosso primeiro EP até o fim do ano. Vai ter o primeiro EP no Spotify e no YouTube. Agora pro Treta Rock Show eu tô aqui com a banda Lunarte de... Eldorado do Sul. Tem o material lançado já? Como é que é? Tem, temos o EP agora chamado Bem Vindo ao Planeta Terra com 4 músicas. A gente lançou com o Sebastian, que é bem conhecido. Sebastian Carson? É, exato. Que gravou muitas bandas já. Do Hurricane, né? É, ele é consagradão e tal. Pô, que massa, cara. Ficou massa pra caramba. Então quem quiser acompanhar o trabalho de vocês e ouvir esse som aí, procura qual o endereço? A gente tá no Spotify e várias mídias são de cloud, YouTube e é isso aí pro Lunarte. Pupilas Dilatadas, que existe desde 1984, é isso? Isso aí, desde o inverno de 84, zona norte de Porto Alegre. Cara, a galera costuma, assim, romantizar muito e... Às vezes eu acho até que tem uma memória afetiva dos anos 80, dos anos 90. Mas o que que era verdade, o que que era mentira naquela época em relação a cena rock, assim? Era aquele glamour todo, aquele público em massa. O que que tinha de bom naquela época que não tem agora e o que que tinha de ruim naquela época que agora tem de bom? Você consegue definir isso pra mim? Acho que sim, porque naquela época as condições eram bem poucas, né, cara? Pra gente conseguir uma guitarra boa, assim, demorava. Pra gente conseguir um ampli de guitarra bom, pra ver os shows, equipamento, coisa, então... Pô, era tudo meio improvisado, assim, o pessoal se reunira, tudo, juntava um monte de equipamento, fazia show, até conseguir vir todas as equipes de aparelhagem de som e tudo, né? Então, isso aí foi que nos anos 80, as próprias bandas que criaram esse esquema de produzir os shows, principalmente em matéria de equipamento, assim, né? Tu ia num show do Araújo Viana lá, que era aberto em cima, pô, nós botava quatro caixas dentro do Araújo Viana, quatro caixas e ficava todo mundo ali, azar, soava como soava, depois foi aumentando, né? E romantismo sempre vai ter em todas as fases, todas as épocas, né? A minha época dos anos 90, dos anos 80 e 90, então, eu convivia com todo o romantismo daquela época, né? E hoje a gente cria romantismo, continua criando esse romantismo. O romantismo do punk vai sempre ter, o rock'n'roll é o rock'n'roll e mantém o romantismo e esse valor que tem do agito e pela nossa essência, né? De todas essas décadas que a gente passou, dos anos 80, dos anos 90 e agora a gente continuando, mantendo o punk vivo, o rock vivo, com mulheres fazendo som, com uma galera cada vez mais participativa e ativa, principalmente em lugares aqui do interior, né? Então, no interior a gente fica muito feliz de tocar aqui, porque é assim, ó, a galera passa aquela energia e aí a gente vê o romantismo da época, né? Essa aí foi a banda Pupilas Dilatadas, sigam os caras, eles são muito legais, valem a pena, estão na batalha. E aí, eu sou o Eduardo Dias e estou apresentando o Treta Rock Show hoje. Vai, não deixei nada que falo. O teu nome? Gabriel. Alex. Edu. Quanto tempo faz que vocês entraram na banda? Cara, uma semana, a gente entrou na quinta-feira, quinta-feira? Por aí, acho que foi por aí. Quinta-feira da semana passada, cara. Estamos aí, né? Faz uns seis meses já. Seis meses? Beleza. O que vocês esperam da noite de hoje? Tá, cara, vamos fazendo a som aí, vamos tentar tocar o melhor possível e é isso aí, cara. A Avalanche é loucura total. Então, acho que a noite promete, acho que vai ser legal. De noite a gente vai mostrar pra todo mundo qual o resultado do nosso esforço de uma semana. Valeu, boa noite, eu tô aqui com a banda Avalanche. E aí, agora pra encerrar a noite eu tô com a Julio Igrejas, de Porto Alegre. Quantos anos de estrada? Cara, estamos desde 95 aí tocando Ska Punk. Então são 24 anos, é isso? Estamos bem de matemática? 24. Segundo as minhas contas, dá 24. Em questão da cena, cara, vocês pegaram toda a era MTV ali, a parada toda, né? Chegaram a pegar essa onda? Pegaram, né? Sim, sim. Quando a gente começou ali em 95, a gente começou a fazer show por 96. Então teve um... Sim, teve um momento bem grande do boom assim, da MTV. Mas eu acho que o momento, assim, que foi mais legal de show, cara, foi o início dos 2000. Porque em Porto Alegre tinha uma cena bem ativa. Então a gente tinha bastante shows, assim, a gente chegou a tocar bastante em 2000. Mas a gente não pode reclamar de 2014, que foi o ano que a gente fez mais show, 2013, 2014, a gente lançou um disco bem legal. E, cara, a gente chegou a fazer 30 shows num ano, assim. Teu 36 shows num ano, assim. Foi uma época bem boa. Foi, foi. Foi o melhor desempenho que a gente teve. Foram 33 shows no ano, acho. Mais ou menos por aí. Cara, do que você senta em saudade, assim, daquela época? O que era bom naquela época que não tem agora? E o que tem de bom agora que não tinha naquela época, assim? Você consegue fazer, medir isso aí? Cara, eu sou a nova geração da banda, né? Eu não vivenciei essa época. Eu entrei faz dois, três anos. Eu só fui como telespectador na MTV, né? Assim, o que a gente sente falta, cara, é a presença da galera nos shows. Hoje em dia vai muito menos gente, né? É, total. E a galera desmotivou um pouco. A gente não consegue achar muita explicação. Talvez se a gente achasse a explicação do motivo das pessoas terem parado de show, a gente pudesse trabalhar esse lado e resolver esse problema, né? Mas, por exemplo, assim, a gente tocava no Garage Hermética, que era uma casa bem famosa em Porto Alegre. E, cara, a gente chegou a colocar 300 pagantes uma noite. Lotou o Garage, assim, pra um lançamento de um CD demo que a gente tinha. Então, foi um show, assim, que foi muito foda, cara. Era muita gente, cara. Então, isso que eu te falei naquele período dos anos 2000, início de 2000, esse é um CD que a gente lançou em 2002, que era o Músicas de Amor, foi o nosso primeiro registro, assim. E bombou muito, cara. A gente tinha um público bem legal. Foi bem na época, também, que outras bandas daqui de Porto Alegre começaram a aparecer. E aí começou a rolar um pouco de rivalidade entre as bandas, porque acabou atrapalhando um pouco, assim. Mas rolava bastante coisa, cara. Tinha espaço pra muita gente. E era muito bom, cara. Eram shows muito legais. Hoje em dia, a gente sente falta, né? Eu posso falar que os guris não estavam na banda ainda, né? Mas eu sinto muita falta desse período que a gente ia e tu olhava, assim, era um mar de gente, assim, cara. Os lugares lotados, assim, e tinha uma galera. Não desmerecendo quem vai hoje. A gente tem que, justamente, valorizar quem vai nos shows hoje. São poucas pessoas. Mesmo sendo escasso. Mas as pessoas que vão, cara, elas estão ali muito de coração. Pô, a gente tá aqui em Butiá, a gente teve amigos que vieram de Santa Cruz pra nos ver também, sabe? Sim. Então, pô, isso foi muito legal, cara. Pô, viajou, pegou uma hora de estrada, pelo menos, né? E tá aqui. Pô, isso é uma coisa que conta muito e que faz a gente não querer parar, né, cara? Pode crer, Gurizada. Algum último recado aí pra quem quiser acompanhar vocês? Cara, agora a gente tá lançando o nosso novo CD no Spotify. Saiu faz uma semana, pode nos seguir nas redes. A gente tá nas redes sociais, Facebook, Instagram. E vamos seguir fazendo o show. Pode entrar em contato conosco. E tamo lá agora nas redes, pra nos ouvir. Isso aí! Acompanha os caras aí, eles são bacanas pra caralho. Valeu! Falou!